Música Esta é a Times Square. A gente pode dizer que é o ponto onde realmente os Estados Unidos revela que eles são expertos em promover o entretenimento e a sociedade de consumo no mundo. Neste local existem todas as lojas, stores em inglês, que você pode imaginar todos os produtos que podem ser comprados e também existem esses prédios com letreiros, informes, vendas de produtos, minisséries que estão sendo exibidas nos Estados Unidos, filmes que vão entrar em cartaz. Realmente a Times Square em Nova York é uma coisa de louco. Gente do mundo inteiro, turistas, pessoas passando. Este é outro local na cidade de Nova York que funciona 24 horas por dia. Bem, nós estamos aqui na Times Square, viemos fazer este vídeo, mas a principal missão da equipe da TVNBR aqui em Nova York e nos Estados Unidos é acompanhar o presidente Michel Temer que chega na tarde deste domingo aqui à cidade para participar da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima terça-feira. O presidente Michel Temer também vai participar de outros dois eventos aqui na ONU. Um encontro sobre a crise de refugiados ocorre nesta segunda-feira pela manhã e se estende no decorrer do dia. E um outro compromisso é na quarta-feira também nas Nações Unidas, quando o presidente Michel Temer vai entregar a ratificação feita pelo Brasil em relação ao acordo de Paris sobre mudanças climáticas. O presidente Michel Temer também tem encontros bilaterais aqui na cidade de Nova York.